canal Dão Bispo Febre do Rato olha Alexandre de Moraes eu tenho família por favor essa colmeia aqui eu achei que era colmeia de abelha que eu ia chegar aqui, ia ter mel ia ter fava de mel é colmeia, é o nome da cadeia aqui não tem nem sinal de wi-fi, cadê meu celular eu quero falar com a minha família eu quero encher o saco do meu filho, da minha nora e quero papai e caminhonete por favor, você não tem pena de uma senhora idosa não, de uma vovozinha eu nunca fiz nada de errado na vida eu só fiquei na frente do quartel durante muito tempo lá, tinha comida boa, aqui não tem comida boa não, queria comer uma comida boa aqui dentro, vocês tem hora tem hora pra comer, tem hora pra fazer as coisas aqui eu tô vendo um sol na ser quadrado por favor, deixa eu ir pra fora com esses de vitamina D pegar um sol, vitamina D Alexandre de Moraes Alexandrão Xandão Alexander Alexandre de Moraes, meu excelentíssimo senhor nunca mais vou falar da sua careca eu nunca mais vou fazer piada com você te comparando com a minha encada por favor, Alexandre de Moraes deixa eu voltar pra casa deixa eu encher o saco das vizinhas ficarem na rua fofocando o dia inteiro falando mal da vida alinha era só isso que eu fazia antes mas aí vocês tiraram uma coisa de mim antes também porque era maravilhoso, passava o dia gastando dinheiro no bingo com o casa-nickel e você, Alexandre de Moraes me tirou isso aí volta com o bingo, casa-nickel volta com essas coisas todas aí que eu vou parar com isso eu vou ficar presa no fim da minha vida eu tô na cadeia como é que meus bisnetos vão me ver no livro de história lá eu vou a terrorista eu vou voltar te vendo aqui eu vou voltar aqui por favor, Alexandre de Moraes eu nunca mais quebro as coisas eu nunca mais vou cagar em cima da sua mesa eu nunca mais vou fazer nada de Alexandre de Moraes, lindo por favor, por favor me tire daqui eu preciso ir lá resgatar minha aposentadoria deve ter alguém mexendo com a minha aposentadoria ela gastando dinheiro e não mandou nem um advogado pra me tirar aqui por favor, Alexandre de Moraes não fala que eu sou terrorista não só porque eu joguei um extinto lá eu não tenho força pra isso não tá lá no vídeo lá que é eu jogando mas aquilo lá é face aquele negócio lá de face lá que você pega a cara da pessoa e bota em outra pessoa aquilo lá não sou eu não, Alexandre de Moraes por favor, eu não tenho capacidade nem fácil pra isso não nem no forró eu ia mais a única coisa que eu tava fazendo era ficar lá na frente do QG lá paquerando os meninos mais novos olha o Alexandre de Moraes liberta a vovózinha para de chamar de vovó fascista vovó não, por favor, Alexandre de Moraes eu nunca pedi nada não deixa eu ficar preso aqui na coméia não Alexandre de Moraes por favor não deixa eu ficar preso aqui novos não deixa eu ficar preso aqui novos não deixa eu ficar preso aqui novos rir Tchau!